Pneus, sacolas, madeiras, uma enorme quantidade de lixo que estava em meio a uma área de mata, à margem de um reacho no bairro Pinheirinho. A ação de limpeza foi em parceria com o Departamento de Limpeza, Setor de Endemias e DEPEN. O mosquito da dengue está solto e você não vê o mosquito. O mosquito daqui a pouco ele vive de sangue, vai ter picado de alguma forma. Então o pessoal está jogando lixo aqui nessa mata, aqui perto do Parque da Pedreira, um lugar bonito, encantador, uma mata fechada, uma reserva. O pessoal está vindo da cidade e jogando lixo aqui. O lixo põe na frente da sua casa. Os caminhões do lixo passam três vezes por semana nas ruas. Temos bastante contêiner na cidade. O ateiro sanitário está aberto. A situação do bairro Pinheirinho, à margem da rua I, foi denunciada pela própria população. Eu tive duas informações por WhatsApp das pessoas que me mandaram aqui essa foto e eu imediatamente comuniquei ao prefeito e achamos uma forma de hoje fazer essa ação aqui. Pato Branco enfrenta atualmente uma epidemia de dengue. Atitudes como essa, de limpeza de locais, além de fazer bem para o meio ambiente, previne para que no próximo ano o problema com a dengue não seja ainda maior. A única forma de nós inibirmos, diminuirmos a situação que a gente se encontra, tanto epidemiológica hoje quanto da população de mosquitos no município, é esse tipo de ação. Então, é eliminar os criadouros, tanto das suas residências quanto nos terrenos. O DPEM com o grupo de trabalho externo de apenados do regime fechado, realizaram a limpeza. A gente faz de forma pedreiro, carpinteiro, eletricista, encanador, porque a gente sempre tem um profissional junto. E entre eles mesmo a gente sempre consegue encontrar. E esses apenados um vai ensinando o outro. E a gente vai dando oportunidade, né? Cabe a eles agarrar.